Taubaté e São Bento, campeonato paulista de futebol, série A2. Jogando em casa. A trave no travessão da equipe do São Bento de Sorocaba. A galera tá sentindo aí o cheiro de gol. Jogador, o goleiro Juninho orientando a formação da barreira. Choquito em posição de cobrança, quatro jogadores em posição de cobrança. Vamos ver quem vai. Olha a batida. Gol! Choquito, número 11. Aos 14 minutos de futebol, no primeiro tempo, bate com perfeição no canto direito de Juninho. A torcida sentiu o cheiro de gol. E o Choquito atendeu este desejo da torcida. Botou no fundo da meta do São Bento. Um para o Taubaté, zero para o São Bento. Um golaço. O goleiro. De Freitas levou a Amarelinho. Ao Gilcinho. Traz o Taubaté pro campo de ataque. Passaram o pé no Gilcinho. Mais um cartão. Cartão agora para o número 3, Paulo Júnior. Exatamente. Número 3, Nilson recebeu agora mais um cartão amarelo, Fabrício. Professor Antônio Claudio Venturos. Cartões amarelos deste jogo. É, eu estava falando pro Ferreira aqui. Foi só nós comentarmos. Os cartões voltaram. Agora o Danelon, o Paulo Zé Danelon, parece que não está contemporanezando em absolutamente nada. Em cima da jogada, nas três situações que for exigir, que ele foi exigido, ele compareceu. Você vê o Choquito preparado para a cobrança desta falta. Já fez um golaço no primeiro tempo. Aliás, o único do jogo. Lá vai Choquito de novo. Camisa no Amorimons. A expectativa da galera, da torcida. Choquito na bola. Juninho atento. Correu Choquito, bateu. Gol! No seu vento! O gol é seu. Choquito. Você vê de novo aí, este especialista em cobrança de falta. Magistralmente deixou o goleiro estático. Parado. Bola para o quinto direito. Aos 35 minutos de futebol no segundo tempo. Choquito. Dois para o Taubaté. Zero para o São Bento. Olha aí a repetição. Mais uma vez, uma cobrança perfeita que o goleiro Juninho do São Bento só olhou. Não tinha jeito. Quando ele percebeu, a bola estava na rede. O Choquito é realmente, como você disse, o especialista. Duas coisas. O Taubaté volta a viver uma boa fase no Campeonato Paulista. No sábado à noite, a equipe venceu a segunda partida consecutiva. E já está entre os primeiros na tabela de classificação. É, mas nem tudo foi festa para o Borro da Central. Desde o começo, o Taubaté mostrou vontade de vencer. Foram duas bolas na trave, logo no início da partida. Nas arquibancadas, o torcedor percebeu que faltava pouco para a bola estufar as redes. E resolveu iluminar o caminho do gol. Quem agradeceu foi Choquito, que na cobrança de falta colocou o Burrão na frente. 1 a 0. Se lá na frente o ataque experiente funcionava, no gol, o garoto Gisiel começava pela primeira vez uma partida como titular da equipe. E mostrou que está bem preparado. Foram três grandes defesas que garantiram na etapa inicial a vitória parcial do Taubaté. A última nesse chute de fora da área. Gisiel é irmão de Gilcinho, atacante titular do Burro da Central. Mas o centroavante não conseguiu fazer o gol, concluindo longe da meta do São Bento. Começa o segundo tempo e Gilcinho queria fazer bonito, como o irmão mais novo. Aqui foi travado pelo zagueiro. Depois, no tiro de meta cobrado por Gisiel, o craque estufou o peito, deu de bico, mas a bola caprichosamente acertou a trave. De repente, um susto para o torcedor. O goleiro do Burrão se machuca e é atendido fora de campo. Por sorte, nada de grave. É a vez de Floriano. Ele quase ampliou o placar. Olha a nova falta aí. Quem se prepara é Choquito. E se é de Choquito, é para o gol. Aliás, um golaço sem chances para Juninho. Gisiel ainda salvou mais uma. E o Taubaté somou mais três pontos, chegando pela primeira vez na zona de classificação. Nesses dois últimos jogos eu tive a oportunidade de jogar quase o tempo todo. Aqui vem uma crescente muito boa. E pude fazer esses gols aí que nos deu duas vitórias consecutivas. Acho que isso dá tranquilidade para a gente ir em busca da classificação. Esse é o primeiro objetivo, né? Nós nessa primeira fase estamos sempre entre os quatro. Agora daqui para frente, em se conseguindo isso, vamos tentar melhorar a classificação para que a gente tenha uma tranquilidade até o final dessa primeira fase. Foram 1.421 pagantes, 8.852 reais de renda, mas 5.800 reais foram confiscados por um oficial de justiça. O dinheiro é para o pagamento de uma dívida trabalhista do Esporte Clube Taubaté. A gente fica chateado por acontecer isso. Agora espero que os conselheiros se reúnam e realmente defendam uma vez por todas quem é realmente que está atrapalhando toda essa vida do Taubaté. E depois da vitória contra o São Bento, o Taubaté pulou para a terceira colocação na Série A2 com nove pontos. Já o São José amargou mais uma derrota na rodada de ontem. A Águia do Vale foi goleada pelo Flamengo em Guarulhos por 5 a 0. Com o resultado... Por goleado ou não? Isso de 4 a 2. E com esse placar, a equipe do Bragantino comemorou a primeira vitória no campeonato. O Bragantino entrou em campo disposto a vencer. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Luciano Renner cruzou e Douglas fez 1 a 0. Quatro minutos depois e Betão chutou forte. A bola entrou no cantinho e o placar para o Bragantino aumentou. Apesar da pressão do Braga, aos 27 minutos, Choquito marcou o primeiro gol para o Burrão. No segundo tempo, o Burro parecia não se encontrar em campo. O Bragantino voltou ainda com mais força. Robson bateu, o goleiro defendeu e no rebote, Douglas de novo ampliou para o Bragantino. No final do jogo, numa bobeira da defesa do Taubaté, tupando o Braga, marcou o quarto gol. O Taubaté reagiu e marcou mais um. Final de jogo, Bragantino 4, Taubaté 2. Com o resultado, o Taubaté está em quinto lugar. O Gisiel e o atacante Gilcinho. Foi a primeira vez que os dois jogadores concluíram uma partida juntos. Gilcinho começou no Burro da Central em 96. O Prata da Casa sempre foi querido da torcida e da crônica esportiva. Depois de dois anos fora, ele volta ao Taubaté e mostra que tem uma ligação com o clube que o projetou. Gilcinho é atacante, posição oposta do irmão. Gisiel, com apenas 22 anos, se tornou titular com a contusão de Cristiano. Ele não nega a influência do irmão mais velho na escolha da profissão. Desde pequeno, não tinha ninguém para ele chutar no gol. E daí tinha eu que era mais novo, ele punha para ficar no gol. E desde então, gostei dessa brincadeira e levei essa brincadeira a sério e virou profissão. Mas os dois irmãos não negam que ficaram ansiosos em jogar juntos perante a torcida. Durante a semana você fica um pouco ansioso, mas a partir da hora que a partida começa, na adrenalina do João, você acaba esquecendo isso aí. Fiquei ansioso antes da partida, sabia que substituir o Cristiano ia ser difícil pelo que ele fez aqui no Taubaté. Mas depois, até vim a primeira bola, acostumei tranquilo, daí fiquei tranquilo até o resto da partida. A boa notícia é que Gilcinho aprovou a atuação do irmão. Foi muito bem, acho que está de parabéns. Espero que ele continue dessa mesma forma e continue dando essa continuidade. E não é para menos, foram pelo menos quatro grandes defesas. Em cabeçadas ou chutes de longa distância, o jovem arqueiro mostrou que está preparado para assumir a camisa 1 do burro da central. E o melhor, para a festa em casa depois do jogo. Acho que tem festa em dobro. Tem que ter em dobro mesmo, por causa que eu e Gilcinho acho que foi muito bem e tem que comemorar. O deputado, a equipe deles é uma forte equipe. Acho que foi uma bela rolada do Clodoaldo e acabei pegando bem na bola e tive a felicidade de fazer o gol. Fabrini. Bola em jogo no estádio Major José Levi Sobrinho em Limeira para Internacional e Esporte Clube Taubaté. Vem aí Inter, olha o toque para o gol, primeira bola perigosa. Júlio César levantou na entrada da área, rebote de Rincón, experimentou de longe. Pega bem o goleiro André, a bola fica mais pesada, gramado escorregadio. E os goleiros sofrem. Olha o chute! A galera levantou para gritar, gol. Bola rolada pelo Rodriguinho. Abriu para o Dixon, experimentou de longe. Explodiu no travessão. Pega a Inter ali pela ala direita, levantamento, Gisiel pegou, largou, pegou em seguida. Portanto, já o Magenda da Rede Vida chegou o Rodriguinho, ajeitou para trás, a batida saiu mal dada. Vai para a bola Choquito, direto para o gol. Olha como passou perigosamente esta bola. Vem Rodriguinho. Tentou a puxada por dentro na tentativa de finta, é bem cercado. Vamos ver se tem saída. Saiu, lançou, olha o gol, bateu no poste, voltou, Gisiel pega. Olha o Júlio César, chegando, olha o levantamento, olha o perigo, pega o goleiro André. Termina o primeiro tempo no estádio Major José Levi Sobrinho em Limeira. Quem jogou melhor nesse primeiro tempo? Também teve boas oportunidades. Esse é o presidente até debaixo d'água. Deixa eu ouvir aqui. Por parte do jogador da defesa. Mais pela intuição da marcação, até porque o árbitro vinha numa linha de visão boa para ele. Eu acho que ele acertou na marcação da falta, sim. Você viu de novo aí a falta em cima do jogador Choquito. Tirou qualquer dúvida, foi falta mesmo. Vai ser cobrada a falta pelo próprio Choquito aqui pelo lado esquerdo, campo de ataque do Taubaté. Zero a zero. Lá vem bola. Direto para o gol, passou, olha o gol. Gol! No Taubaté. Inaugurado o placar da Rede Vida de Televisão no estádio. Major José Levi Sobrinho. Você vê de novo o lance aí, amigo telespectador. A sobra de bola, o toque para o fundo da meta do goleiro André. Oito minutos de futebol no segundo tempo. Um para o Taubaté. Zero para a Inter de Limeira. Fabrini, o gol foi meio no susto, que eu confesso a você que não deu para eu perceber. Se o gol foi do Júlio César, número dois. Enfim, o Paulo Júnior vai conferir lá embaixo. Mas você viu, foi uma jogada que cruzou toda a extensão da hora. O jogador estava ali na boca do gol e fez o gol. Paulo, você descobriu quem é? Quatro, Clodoaldo. Clodoaldo, número quatro, Fabrini. Clodoaldo, lateral, bola para a Inter. Bola para o Naga. A Brenner, levantou o Brenner, olha o gol. Gol! Da Inter de Limeira. Empatado o jogo no estádio Major José Levi Sobrinho. Maranhão. Maranhão, camisa número nove. Coloca no fundo da meta do Taubaté. Empatando o jogo aos treze minutos de futebol no segundo tempo. Quando o Guinho demorou, foi desarmado. O Taubaté recupera a posse de bola. Vem com o Júlio César. Deram rapa no Júlio César. E a falta é marcada pelo hábito da partida. Felipe Lombardi. Professor Antônio Cláudio Ventura. Bem marcado. Bem marcado. O típico lance de imprudência por parte do jogador da defesa. Ele acaba tocando por baixo o adversário. Embora ele tenha objetivado a bola. E o Brenner da Inter de Limeira está de volta, Fabrini. Brenner está de volta. A Inter, novamente com o Mons. Você vê os jogadores aí formando a barreira. E a chuva continua caindo. E a temperatura também continua caindo. Choquito agora não está nessa, não. Não, está o Fabiano. Fabiano para a cobrança nesta falta. Jogada ensaiada. Olha a batida. Gol! O laço no Taubaté. Fabiano. O gol é seu. Fabiano, número 6. Aos 21 minutos de futebol no segundo tempo. Pegou uma pancada violenta que não deu chance ao goleiro da Inter de Limeira. Dois para o Taubaté. Um para a Inter de Limeira. Desempatado o jogo. Beleza. Abraão carrega a bola aqui para a zona morta do gramado para ganhar tempo. Olha, ele vai ficar prendendo a bola ali. Conseguiu fazer um grande passe com o perigo. Olha o Jocinho. Girou, bateu. Na trave. Volta a bola. Ainda o Taubaté. Que grande lance do burro da central. O burrão quase faz o terceiro gol. Que lindo lance do jogador Abraão. Tiro de meta para a equipe da Inter de Limeira. A parecida que veio ao Joaquinzão na tarde de hoje acompanhou o primeiro tempo muito fraco tecnicamente. Mas as emoções estavam guardadas mesmo para o segundo tempo. Vamos ver os gols. Os três gols que saíram no segundo tempo. O primeiro deles, marcado aos 25 minutos por Abraão, que tinha acabado de entrar. Jocinho arrancou pela esquerda. Fez um cruzamento na cabeça de Abraão, que de cabeça fez 1 a 0. O segundo gol, a matonense empatou logo em seguida. Cinco minutos depois, Gisele não achou a bola. Que sobrou livre, livre para Igor mergulhar no gol de empate. E o terceiro gol foi sofrimento até os 44 do segundo tempo. Clodoaldo ajeitou de peito para Floriano, que fez o gol da vitória. Aos 44, faltando apenas um minuto para terminar. A partida entre... ...deis pontos no Joaquinzão em partida realizada agora à tarde. As informações com o repórter Alexandre Andrade. Em um jogo sofrido, o Taubaté venceu agora há pouco a equipe da matonense por 2 a 1 e subiu para a segunda colocação do grupo 2. No primeiro tempo, as duas equipes apresentaram um futebol fraco, sem criatividade. A matonense só assustou o goleiro Gesiel neste lance. Com quatro volantes no meio de campo, o ataque do Taubaté também não conseguiu criar. Os chutes de longa distância foram as únicas opções do burrão no primeiro tempo. No segundo tempo, o Taubaté partiu para cima do time de Matão. Depois de boa jogada pela esquerda, Gilcinho cruza e Abraão Lincoln, de cabeça, faz Taubaté 1 a 0. Depois do gol sofrido, a equipe da matonense foi em busca do empate. O goleiro Gesiel salvou por duas vezes. A trave salvou por mais duas. Mas neste lance, não deu. Rogério Gaúcho, com o gol livre, empatou o jogo, 1 a 1. Aos 44, depois desta cobrança de falta, a bola sobra para Thiago Floriano, que faz o gol da vitória do Taubaté. Final, Taubaté 2, Matonense 1. Era tudo o que nós esperávamos. Sabíamos que ia ser difícil dessa forma, mas era o que nós precisávamos. É um jogo praticamente de seis pontos. Nós conseguimos um resultado positivo diante de um adversário eminente para a quarta vaga e para a 304. Burro não apresentou um bom futebol, mas conseguiu faturar os três pontos em cima da matonense. A reportagem é de Marcelo Espanha. Tempo fechado no Joaquinzão. Nuvens negras. Raios. As emissoras de rádio ficam fora do ar. E em campo, Burro está totalmente fora de sintonia. Mal tempo, mal futebol também do time de Matão, que não se encontra. Aliás, não encontra nem a bola. Quem esperava por uma chuva de gols, não viu mais que atrapalhadas em um festival de chutões. Teve também as pedaladas, bem distantes daquelas de Robinho. Se for me lá no rumar, não sei nem o que vai acontecer, né? No início do segundo tempo, o arco-íris traz colorido e esperança à torcida. Muda o tempo, muda o futebol. Muda também o time. Abraão entra para clarear a história do jogo no Joaquinzão. Na primeira bola que recebe, após o cruzamento de Gilcinho, com o estilo, abre o placar. Abraão fez a alegria da torcida. Gisiel fez milagres. Um. Dois. Na tempestade de ataques da Matonense, a bola para em cima da linha. Depois, na trave. De tanto bater, a Matonense fura a sorte e o gol do burro. Gisiel, dessa vez, não acha a bola. Que sobra livre, livre para Igor, mergulhar no gol de empate. Parecia que a sorte tinha mudado de lado. Só parecia. A um minuto do final, falta para o Taubaté. Clodoaldo recebe e toca de peito para Floriano, que também tinha acabado de entrar. Ele ajeita e fuzila para fazer dois a um. Clodoaldo dominou para trás e no que ela veio, eu tive que dominar primeiro. Aí veio todo mundo em cima, a única opção que eu tinha era de bater. Já no final do jogo, não podia fazer mais nada. E graças a Deus, conclui em gol. A torcida ainda tem dois minutos para gritar o olé e curtir a vitória do burro. Vitória que deixa o tempo ruim para a Matonense. E colorido para o Taubaté, que espantou o mau tempo e o mau futebol, com uma boa dose de acerto e sorte do treinador. O jogo em si é feito de sorte, né? O cara que não tem sorte não conquista. Nós precisamos disso sim. Mas acima de tudo nós temos que ter competência. É, mas a vitória foi importante. O Taubaté agora é vice-líder do Grupo 2 com 15 pontos. O burro volta a jogar no sábado, às 3 da tarde, contra o Nacional fora de casa. Na rodada de ontem à noite, o Braga... Série A2. O burro da Central confirmou a boa fase e faturou mais 3 pontos na rodada de sábado. O time venceu o Nacional por 2 a 0 na casa do adversário. E assumiu a liderança do Grupo 2 ao lado da Internacional de Limeira, com 18 pontos cada. Os gols foram marcados por Gilcinho e Abraão. O Taubaté volta a campo no sábado que vem para enfrentar o São José, que mais uma vez deu... E agora o futebol. Amanhã é dia de clássico entre Taubaté e São José. Michele Matucchi, o jogo de amanhã pode definir a situação dos dois times no torneio? Pois é, essa partida de amanhã é uma partida de extremos, né? Porque o Taubaté quer a vitória para se classificar para a próxima fase. Já o São José corre atrás dos 3 pontos para tentar escapar do rebaixamento. E diante de tantas diferenças, os repórteres Marcelo Espanha e Alessandro Torres foram às ruas para saber como anda o clima das duas torcidas. Veja a reportagem. Ele se lembra do tempo em que estava tudo azul pelos lados do Martins Pereira. Marcelo Pereira Martins tem identidade com o São José, no sobrenome e na paixão. Mas a decadência da águia está deixando o torcedor desanimado e saudoso. Acho que o São José do passado não deveria ter acabado como acabou. A série 3 está aí, nunca jogamos e pelo jeito ano que vem estamos muito perto de disputar. Ele tem em casa um museu do Taubaté. Guarda mais de 400 fitas de jogos do burro, todas gravadas por ele mesmo. Álbuns não faltam. Mais de mil fotos do passado glorioso do alvo azul taubatiano, que nem o Santos de Pelé resistiu. O Taubaté está melhor, tecnicamente me parece superior também e o São José não parece estar bem das pernas, viu? E não será o Taubaté que vai reabilitar na noite de sábado, não é isso? A esperança da águia está nas estatísticas. Em 40 anos, São José e Taubaté se enfrentaram 60 vezes. O São José venceu 20, uma vitória a mais do que o Taubaté. É, mas na história desse confronto, o burro balançou a rede mais vezes. O Taubaté tem 53 gols marcados, o São José 52. Vantagem apertada, por enquanto. Levar gols é o que os torcedores do São José mais temem. O São José acha que ele vai perder de 4 a 0, de 5 a 0 para mais. Aqui em Taubaté, o que não falta para os torcedores é a animação e provocação. De um tempo para cá, a campanha deles ficou tão ruim que eles viraram galinha azul. Se a situação dos times é oposta, a dedicação dos torcedores é a mesma. Nisso, São José e Taubaté se igualam. Que a festa das torcidas seja o principal resultado deste clássico regional. O jogo entre Taubaté e São José neste sábado é no estádio do Joaquinzão. Futebol hoje tem clássico regional. Taubaté e São José se enfrentam pela série A2 do Paulista. A partida vai ser no Joaquinzão, aqui em Taubaté. Os times querem estádio lotado e parece que a torcida vai atender esse pedido. Nas bilheterias do Joaquinzão, o movimento é intenso. Quatro dos oito mil ingressos colocados à venda foram vendidos durante a semana. Eu espero que a torcida venha, que a nossa equipe saia vitoriosa. A expectativa do clube é esgotar os bilhetes até a hora do jogo. Durante toda a tarde, o torcedor pode ir ao estádio para conseguir o ingresso antecipado. E atenção, a diretoria do Burra enviou 300 ingressos para São José dos Campos. Por lá, a torcida não está tão animada. Os policiais acham que eu deveria de 4 a 0, 5 a 0, vai mais. Um esquema especial de segurança foi montado. A torcida do São José vai ser escoltada pela polícia militar até a entrada no estádio. E os policiais vão usar a tecnologia para ficar de olho nos torcedores. O que nós temos que diminuir no meio da torcida é a sensação do anonimato, que incita os torcedores e os estimula a praticar delitos. Jogo difícil. A Águia quer a reabilitação e tem que vencer para evitar o rebaixamento. Já o Burro quer conseguir a classificação para a próxima fase. Série A2, o Burro contra a Águia. Agora, no Vanguarda TV. Ele impede a entrada de celulares, armas e serras. A medida foi adotada pela escritaria estadual de administração. Taubaté e São José entram em campo daqui a pouco para mais um clássico regional. Michelle, no primeiro encontro das duas equipes, a Águia do Vale levou a melhor. Venceu o Burro por 1 a 0. E agora, será que o Taubaté está mais confiante para dar o troco? Parece que sim, viu, Abrantes? E quem mostra para a gente a expectativa para a partida de logo mais é o repórter Marcelo Espanha, que fala ao vivo do estádio Joaquinzão. Marcelo, é com você. Pois é, Michelle, a expectativa é muito grande mesmo. Até ontem, 5 mil ingressos já haviam sido vendidos dos 8 mil que foram colocados à venda. A torcida começou a chegar, até porque ainda faltam quase duas horas para o início do jogo e os portões acabaram de ser abertos. O elenco do São José também já chegou. Agora há pouco fez o reconhecimento do gramado aqui. O elenco que enfrentou algumas dificuldades durante a semana, mas que tem uma boa notícia. Pela primeira vez, o técnico de São José poderá repetir a mesma equipe duas vezes. A equipe que jogou contra o Bragantino entra em campo hoje contra o Taubaté. E se na história dos confrontos os dois times estão bem próximos, no campeonato paulista da Série A2 eles estão distantes. O Burro está em primeiro, São José em último lugar. Time na liderança e adversário em maus lençóis. Os torcedores do Burro são só sorrisos. Que satisfação! Que satisfação! É o jogo do ano, Taubaté e São José com toda a rivalidade do Vale do Paraíba. Vamos conferir as duas escalações e equipes que estão em posições opostas no Grupo 2. O São José tem a seguinte formação, Giziel 1, Júlio César 2, Alex Alves 3, Ricardo 4, Fabiano 6. Rincón, camisa número 6, primeira escalação do Taubaté. Rincón 5, Cafu 7, Dé 8, Paulinho 10. Na frente Gilcinho 9, Choquito 11, o técnico é Toninho Moura. O São José tem a seguinte formação. Rômulo no gol número 1, Cassiano número 2. Fernando Marques tem a camisa número 4, Fabiano 3, Jadson 5, Gil número 6, João Amaral 7, Daniel Bruder 8, Bruno camisa número 10. Luiz Romário 9, Levia 11, o técnico é Luiz dos Reis. O trio de arbitragem é perfumado no apito Silvia Regina de Oliveira, auxiliada por Débora Joanita Estraital e Maria Elisa Barbosa. Com bola rolando para Taubaté e São José. O Taubaté que está 3 pontos atrás da Inter de Limeira na segunda colocação do Grupo 2 desta Série A2 do Campeonato Paulista. Enquanto o São José está lá na Rabeira, o São José tem apenas 5 pontos e os torcedores do Taubaté, entre os jogadores, tudo bem, você viu, né? Entre os torcedores, a história não é tão boa assim. Os torcedores do Taubaté estão com o São José entalado na garganta, afinal de contas, a única vitória do São José foi no primeiro turno e foi exatamente contra o time do Taubaté. Nós já tivemos hoje a vitória da Inter de Limeira e o Fabiano. Meio de levantamento na grande área, vem o Porte, subindo de cabeça o Fernando Marques, abatido em cima das árvores, a sobra do Rincón chega atrapando com ele. O Cassiano para, ele entra e pega a falta do lateral Cassiano. Parou a África, Silvia Regina de Oliveira. Quando chegou batendo, ele já tem pressão lá pra cima da África. Jogadores do São José vão pra lá, veja só como chegou o Rincón batendo e como chegou também o Cassiano. Eu tive a impressão que ela ergueu o braço, né? Ela marcou uma cobrança em dois lances em função e olha o desentendimento lá. O Alex Alves foi dar uma dura, parece que ele travou a bola, que não foi na perna do jogador não, viu Gustavo? É, ela por ter levantado o braço e marcado um lance de dois lances, quer dizer, uma falta de dois lances, ela tem marcado o jogo violento. Mas achei incorreto, quer dizer, foi um lance dividido. Ficou plástico a queda do Rincón e gritou de ter sido um movimento de chute. Isso deve ter impressionado a árbitra. A árbitra deu a impressão que o jogador chegou ali pra travar a bola, né? E como o Rincón chegou batendo, dá só uma olhada. É, ele toca só na bola. Tocou só na bola. Mas a árbitra deu a cobrança, se ela mantém o braço erguido. A impressão é que ela marcou em dois lances. Saiu o banco do time do Taubaté, que tem Igor, Wagner, Roque, Jefferson, Lino, Eric e Abrão. Passamos de oito minutos deste primeiro tempo de jogo, 0x0, Taubaté e São José. É o clássico do Vale do Paraíba. Tem pobre fogo em Ribeirão neste domingo, hein? E é no estádio do comercial. Olha o Choquito por ali. Cobrança em dois lances. Cobrança em dois lances. Bate bem, bate forte o Choquito. Pé em cima da bola. Jogador tirando o pé, o Choquito já pode bater. É como uma batida direta. Vem o Choquito. Bateu forte, golaço! GOOOOOOOL é do Taubaté! Choquito! Na cobrança de falta, batendo forte no canto, escândalo, bom do Rômulo. Para abrir o placar no estádio Joaquim de Moraes, filho em Taubaté. É o burro da central na frente. É o burrão na frente, Gustavo. 1 a 0, Taubaté, um petardo. E quando o goleiro abriu os olhos, a bola estava em cima dele, Gustavo. É, um belo chute do Choquito, Palomino. Um belo gol colocado na gaveta, batido no canto do goleiro. Agora, tem que se registrar também a falha do Rômulo. Chegou inteiro na bola, sequer foi enganado pelo chute, foi no canto dele. E acabou falhando 1 a 0, Taubaté. Olha o Paulinho, tem que contratar aqui para o Taubaté. Vem o D.E. Passa por ali o Rincón, ele tenta... E acabou. Final de primeiro tempo aqui em Taubaté. Taubaté na frente. 1 a 0 para cima do São José. Vamos lá para o gramado. Vamos ouvir o repórter Vinícius Nicoletti. Fala, Vinícius. Vamos lá com o Choquito, autor do gol de falta. Quatro gols dele de falta. Quanto tempo você treina a falta depois que encerra os treinamentos? Se é que treina. Treina bastante, porque se treinar, você tem ganho de acertar no jogo. E é isso aí. Nossa equipe fez o gol. Deu uma baixada. Tomamos pouco sufoco. Agora tem que voltar no segundo tempo atento. Para a gente fazer o segundo gol, para não ter perigo de ser perdido no final. Isso aí imitando um carrinho? O que significa? Isso aí é homenagem ao Ayrton Senna. Faz 10 anos na morte dele aí. Que Deus lá no céu está iluminando ele lá. Ele e nós aqui. Legal. Está aí o gol. É homenagem ao Ayrton Senna. Do outro lado está o Luiz Romário. O atacante da equipe do São José. Luiz, aquela história de greve e tal. Prejudicou. Mostramos no começo do jogo, mas recebemos muitos e-mails de assinantes da SPN Brasil. Pedindo para a gente repetir a imagem do Gambá, que fez uma vistoria geral no gramado aqui do estádio. Você está vendo aí a fêmea de Gambá, né? E eu recebo um e-mail do Antônio Henrique lá de Botucatu dizendo o seguinte. Apenas para esclarecer. Os Gambás são marzupiais, assim como os cangurus. E possuem uma bolsa para carregar os filhotes pequenos. Foi isso que nós vimos na imagem mostrada por vocês. Quando os filhotes são maiores, a mãe os carrega nas costas. Então, muito obrigado Antônio Henrique, o nosso biólogo de plantão, que nos traz as informações dos Gambás, que são marzupiais. Assim como os cangurus. E me desculpe a ignorância, porque eu não entendo absolutamente nada de Gambá. A verdade é que foi uma imagem muito bonita, porque com muito cuidado, alguns funcionários do estádio foram lá, foram tocando a fêmea do Gambá. E ela deixou o gramado para que o jogo pudesse começar. Tá legal? 1 a 0 o Taubaté. Queria lembrar mais... São feitas essas duas bolas com desvios, né? Às vezes pela própria colocação da árbitra não dá para notar se houve mesmo desvio ou não. Tem a cobrança da falta para o time do São José. Mais uma troca no Taubaté. Vai sair o Chukito, o autor do gol. Entra o 18. Abram Lincoln. Ok. Abram Lincoln. Rincón. Alex Alves. Júlio César. Romário. Cafu. Dé. Olha. Estamos bem de nome hoje aqui, hein? Abram Lincoln vem emprestado do Paulista de Jundiaí. Olha a batida forte, o desvio e o frango. Gol! É do São José! Numa falha terrível do goleiro Gisiel. Empata o jogo o São José aqui em Taubaté. Olha só, não desviou em ninguém. Vem o Gisiel. Acaba engolindo um frango terrível. E um peruzaço aqui em Taubaté. Gustavo Vieira de Oliveira. Peruzaço, Paulo Nino. Peruzaço, indiscutível. Uma falta batida de longe. Rasteira, é verdade. O campo molhado atrapalha. Agora chegou atrasado. Chegou atrasado. Caiu muito lento. A bola passou. Enfim. Injustificável um lance como esse. O Taubaté favorecia o São José na sua chegada. Olha o Paulinho. Colocou na frente. Bateu forte. A defesa voltou para o próprio Gisiel. Toque de cabeça. Gol! É do Taubaté. Abra o link. Coloca o Taubaté de novo na frente. Vai todo mundo lá abraçar o goleiro Gisiel. Dois para o Taubaté. Um para o São José. Enquanto você está acompanhando aí o lance, vem a batida. A defesa do goleiro Rômulo na volta. De cabeça, Abram Minko. Vamos só acompanhar esse posicionamento. Olha o toque. Quando ele vem, vem a batida. Posição absolutamente legal. Dois Taubaté. Um São José. Vem João Paulo Amaral aparecendo na frente do goleiro. Veio para o corte, Júlio César. Escanteio. Daniel Bruder. Nem deu para comemorar o empate depois do frango do goleiro Gisiel. Vai lá o Taubaté com o Abram Minko. Colocar o time do Taubaté na frente. Dois a um. Chocar a coitada, né? Voltou o Paulinho para o gramado. Agora sim vai ser feita a substituição no time do Taubaté. E a Silvia Regina está de olho lá na gambá. Agora está se retirando. Teremos de novo 22 em campo. Tem que tirar a gambá. Tem que tirar. Porque senão ela pode se machucar, né? Ainda mais está com o filhotinho ali. Vamos proteger a nossa fauna. De novo a cobrança de falta. Está lá na bola o Daniel Bruder. Foi daí que ele empatou o jogo num frangaço do Gisiel. Agora o Gisiel pôs dois homens lá na barreira. 43 minutos. Segundo tempo de jogo. Dois a um Taubaté. Taubaté pode estar reassumindo a liderança do grupo dois. Da Série A2 do Campeonato Paulista. Vai para a cobrança do escanteio. Do time do Taubaté. Fabiano. Abraão devolvendo no Fabiano. Vai prender essa bola no campo de ataque do Taubaté. Saiu o levantamento. Tira de cabeça o Fabiano do São José. É um Fabiano do Taubaté. É um Fabiano do São José. Oito mil quinhentos e setenta e dois pagantes. Uma renda de sessenta e cinco mil e trinta e nove reais. Pouco mais de oito mil torcedores. Acho até que tem mais, viu? Eu sou ruim, né? Em avaliações assim. Mas a impressão é que tem mais. Eram dez mil ingressos. A carga poderia chegar a quinze mil. O Gambá saiu ali pelo gol, hein? Está no ataque do time do São José. Tem a cobrança da falta e é perigosa. Ali para o Taubaté. Um a zero. Dois a um, Taubaté. Do time do Taubaté, né? Que é no campo de ataque do Taubaté. Reposição do Gisiel. Subiu o Jadson. Vem para a bola o Bruno. Subia também o Fabiano. Chegou no Abraão. Passa ali o Jefferson. Já vai passar também o Júlio César. É bola para o lateral. Júlio César no cruzamento para trás. Jefferson bateu! Gol! Gol! É do Taubaté! Jefferson amplia para o Taubaté. No finalzinho do jogo aqui em Taubaté. Que estrela do Toninho Moura, hein? Colocou o Abraão, fez o segundo gol. Colocou o Jefferson, fez o terceiro gol. Três, Taubaté. Um, São José. No jogo do ano, a torcida de Taubaté está vingada, Gustavo. Vai continuar para isso também. Colocar o jogador e atribuir também a sua estrela. Para que o atleta consiga desempenhar. E até um pouco de sorte ajuda também. E no lance já de um São José já cobalido. Um São José já atacando de qualquer forma. O Taubaté aproveitou essa situação. Gilcinho pede o Jefferson. Livre no comando. Travou com ele o Daniel Bruder. Tirou o Fernando Marques. Paulinho com a sobra. Acompanha ali pelo meio o Jefferson. Dominou, gira o corpo. Espera a passagem do Júlio César. Boa pinta. Saiu da marcação. Grande bola para o Fabiano. Vai pintar o quarto gol. Gol! Gol! Fabiano pintou o goleada no vôlei do Paraíba. Quatro Taubaté. Um São José. Quando o jogo já estava definido. Jefferson fez uma grande jogada pelo meio. Deixou o Fabiano na cara do goleiro Rômulo. Para ampliar para o Taubaté. Taubaté. Quatro. São José. Um. Gustavo Vieira de Oliveira. Era tudo que a torcida queria, Palomino. E acabou. Fim de jogo em Taubaté. A goleada do burro da central. Mais do que nunca. Líder do grupo dois. Empata em número de pontos com a Inter de Oliveira. Mas tem uma vitória a mais. Vamos para o gramado. Vinícius Nicoletti. Vinícius. Palomino. Queria só esclarecer uma curiosidade aqui com a Ábita. Silvia Regina. Silvia, quando tem um animal no campo. A gente viu na Copa 62. O cachorro e tal. O que faz? O que diz a regra? A gente tenta tirar, né? Tenta tirar para a bola não bater nele. Não atrapalhar o jogo. Ali no caso, na primeira vez eu tentei tirar. Ainda a segunda vez, ele foi um contra-ataque. Ele acabou ficando lá e depois sumiu, né? Como mudou? Não, felizmente não. Legal. Está aí a Silvia Regina. Ábita do jogo. Tentar chegar do outro lado não. Os jogadores saindo. Do Taubaté. Que venceu aí. Fez a goleada. O goleiro está saindo. O Gesiel. O Gesiel tomou um frango. Apesar do goleiro pegar o Abraão Lincoln aqui. O Jefferson. O Jefferson. É estrela do treinador ou de vocês que entraram e fizeram os gols? Não. O time vem trabalhando forte. O professor sabe que pode contar com o atleta que ele tem no banco ali também. A gente trabalha para isso. E tive a felicidade de entrar, fazer um gol. E conseguir dar um passo para fazer outro. E agora trabalhar para estar no outro jogo. Legal. Está aí o Jefferson. Fez o terceiro gol. Vou também aqui ouvir o Abraão que está falando. Mas é agradecer a Deus por tudo quanto vem fazendo na minha vida. E dando trabalho naquilo que eu venho fazendo há muito tempo. Que é fazendo os gols. Você está feliz. O Paulista meteu quatro. O Paulista virou? Virou. Beleza. Graças a Deus é importante. Tenho grandes amigos lá. E a intenção é torcer para eles e ir para o Taubaté aqui. Abraão Lincoln que jogava no Paulista de Jundiaí. Como é que foi essa transferência? Você chegou no meio do campeonato aqui para o Taubaté, Abraão? Então, na verdade a gente é jogador do Paulista ainda. Tem contrato em rigor lá. Mas pintou uma negociação com a equipe do Taubaté aqui. E graças a Deus estou feliz aqui. A gente vem fazendo um grande trabalho. Fazendo os gols. Que é o mais importante para mim e para o clube. Um dos personagens dessa goleada do Taubaté. A Dora Gambá, né? E com o seu filhotinho passeou bastante aqui no gramado. Deixa eu então passar o ganhador da camisa do Taubaté. Raife Youssef. De Foz do Iguaçu, Paraná. Raife Youssef. De Foz do Iguaçu, Paraná. E diz o seguinte. O burro da central, quando pisa no Joaquinzão, não precisa de ferraduras. Pois tem o azul do céu e o branco da paz. E jogando bola, mostra do que é capaz. Vai feliz da vida o torcedor do Taubaté. Líder do grupo 2 com 21 pontos. Ao lado da Inter de Limeira. No grupo 1, a Francana é líder com 19. Bando. Informação. É o nosso esporte. O repórter Vinícius Nicoletti acompanhou este verdadeiro duelo zoológico. Que bicho vai dar no clássico do Vale do Paraíba? O burro da central ou a águia do vale? Antes uma vistoria da dona Gambá. Passeando pelo gramado com seu filhotinho antes da partida. Fedeu para a águia. Lanterna do grupo 2. Choquito mandou um pombo sem asa na falta. Fez 1 a 0 o Taubaté. Aí foi para a galera. A Ayrton Senna. Faz 10 anos na morte dele aí. Que ele deu lá no céu e está iluminando ele lá. Ele e nós aqui. E é isso aí. Nossa equipe fez o gol. Deu uma baixada. Agora tem que voltar no segundo tempo atento. Para a gente fazer o segundo gol. Para não ter perigo de ser perdido no final. No segundo tempo, alguma coisa não cheirava bem no burro. O São José insistiu. Até que Daniel bateu falta de longe. E Gesiel engoliu um frangaço. A Oliver Kahn. 1 a 1. Porque lá foi excesso de confiança. Eu estava... A bola estava na minha mão praticamente. Eu fui para baixar. Mas foi falha minha. Mas como a noite era azul. Abrão Lincoln, que tinha acabado de entrar. Deu uma chifrada na bola. Como um touro. E desempatou para o Taubaté. 2 a 1. E olha quem reapareceu. A Dona Gambá. Talvez para dar uma força para o Gesiel. A árbitra Sílvia Regina tentou até expulsá-la. Mas Dona Gambá, insistente, não deixava de rondar a área do time da casa. Primeira vez eu tentei tirar. E na segunda vez ele foi um contra-ataque. Ele acabou ficando lá. E depois sumiu, né? Então, os outros gols foram do Gambá. Jefferson fez 3 a 1. E Fabiano transformou a vitória do Burro em goleada. 4 a 1, Taubaté. No clássico do Burro contra a Águia, Eugambá. Feira foi de oração para os torcedores da região. Enquanto uns agradeceram, outros pagaram penitência. O Taubaté está no céu depois da goleada sobre o São José no último sábado. Já a Águia está cada vez mais perto do rebaixamento. Na reapresentação do Taubaté, é hora de colocar a conversa em dia. E o assunto da rodinha não podia ser outro. A vitória sobre o São José no último sábado. É sempre legal você vencer um clássico, né? Claro que a equipe deles não vem bem no campeonato. Mas eu acho que aí é mais difícil, né? E foi difícil mesmo. A goleada só veio no fim do jogo. O Burro da Central saiu na frente nessa cobrança de falta de choquito. A resposta do São José também foi de bola parada. Um frango do goleiro Gisiel. Mas o Taubaté tinha Abraão. Ele havia acabado de entrar no jogo quando a bola sobrou dentro da pequena área. Foi só empurrar. Aos 45 minutos do segundo tempo, foi a vez de Marcos Paulo balançar a rede. E para fechar a goleada, três minutos depois, Fabiano marcou mais um. Taubaté 4 a 1. Vitória que deixou a torcida no céu. Só em saber que ganhou do São José, nós estamos sendo campeão. Perder para o Taubaté, de goleada e em plena zona de rebaixamento, era tudo que o São José mais temia. A águia, que já não vinha levantando voo faz tempo, agora pisou na bola de vez. A torcida não se conforma com este inferno astral. Humilhante, né? Porque o São José aqui, quem é torcedor assim de fé. No vestiário do São José, a vela de sete dias ainda queima, mas o santo de casa não conseguiu fazer milagre. O técnico diz que a arbitragem foi o próprio diabo e a grande responsável pela derrota. Isso também dificulta o trabalho da gente, porque uma bola parada aqui não existiu e eles fizeram um a zero. Talvez se fosse ao contrário, a história poderia ter sido diferente. Mas o paraíso vai continuar longe, enquanto os jogadores estiverem tão perto do chão. Um tropeço que não estava nos planos do Taubaté. Ontem em Guarulhos, a tranquilidade foi embora. Não é o Maracanã, nem aquele Flamengo. Mas em Guarulhos, a torcida rubro-negra também é animada. E o centroavante já jogou no time carioca. Em 93, Nilson era o camisa 9 do Flamengo. Hoje, aos 38 anos, é o artilheiro do Flamenguinho. Apesar da idade, mas o espírito é jovem, né? O espírito, a vontade é grande de jogar. E nós estamos aqui ajudando o Flamenguinho, né? A conquistar seu espaço. Com o espaço em campo, o burro começa o jogo com categoria. Habilidade. Mas nem tanto. Nesse lance, Fabiano tenta dominar a bola, que bate na mão dele. Pênalti. Na minha opinião, não, né? Eu acho que o juiz teve um critério um pouco elevado, né? Eu acho que o lance foi totalmente sem querer. A bola quicou no chão e bateu no meu braço. Juliano bate e faz Flamengo 1 a 0. O Taubaté busca o empate. O Flamengo, segundo gol. Mas o primeiro tempo termina mesmo 1 a 0. Acredito que no segundo tempo, Toninho Moura deve fazer alguma mudança aí. E o Taubaté tem tudo para sair daqui com um bom resultado. Acredito até numa vitória. Mas o técnico Toninho Moura volta com o mesmo time e fica preocupado com o que vê. O Taubaté perde seis boas chances de empatar. O burro não consegue mesmo balançar a rede. Marcinho consegue. Na cobrança de falta, o baixinho desvia de cabeça para fazer 2 a 0. A tarde era mesmo o rubro negra. Mas e o Nilson? Deixou dele para o final. Na cobrança de falta, coloca a bola sobre a barreira e faz o terceiro e último gol do Flamengo. O artilheiro sai de campo no finalzinho, aplaudido pela torcida. Como toda a equipe do Flamengo, que bate o então líder do campeonato por 3 a 0. Da tranquilidade para a preocupação. O Taubaté, que começou a rodada como líder do grupo, agora precisa se preocupar em somar pontos nos próximos dois jogos, para não correr o risco de ficar de fora dos quatro times que passam para a próxima fase. Agora a gente levanta a cabeça, nós temos mais dois jogos, dois compromissos, e sendo um em casa, né? E as outras equipes também têm problemas, porque vão ter que vencer os seus jogos. Problema mesmo. A tapa final livrou o Taubaté de uma derrota contra o Nacional, logo na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Taubaté entrou em campo com a vantagem de ter ganho os dois jogos anteriores contra o Nacional. Mas os sete gols feitos em cima do adversário na primeira fase deixaram o time da capital cheio de garra para a revanche. Taubaté começou atacando. Mas os visitantes não demoraram para mostrar que não estavam lá para brincar. Começaram a dar trabalho para o goleiro Gisiel. Primeiro tempo embolado, com muita gente visitando a grama. Jogador desorientado e muitas faltas. No entanto, o Nacional entrou para valer na disputa e chegou mais vezes na área. Para manter a bola longe da rede, só mesmo Gisiel, a sorte ou Gisiel outra vez. A última chance do Taubaté no primeiro tempo veio dos pés de Fabiano, em vão. O 0x0 deixava a torcida do Burda Central ansiosa. E se o primeiro tempo estava ruim para o Taubaté, o segundo também não foi diferente. A primeira chance foi desperdiçada. E não demorou muito para o Nacional completar o que não tinha feito na primeira etapa do jogo. Wellington cobrou a falta e Ângelo recebeu. Tocou direto no canto do gol do Taubaté. Na sequência, Dracena fez falta em cima de Gilcinho e o árbitro marcou o pênalti para o Taubaté. Jogadores do Nacional reclamaram, mas não teve jeito. Marcinho cobrou e igualou o placar. Nacional 1, Taubaté também 1. A partir daí, o jogo esquentou para valer e quase teve briga. Dracena, do Nacional, e Fabiano do Burro acabaram expulsos. Já perto do final, aos 40 minutos, Tobias bateu de fora da área para o gol. A rede balançou e o Nacional abriu vantagem, mas por pouco tempo. Menos de um minuto depois, o Taubaté conseguiu evitar a derrota com esse chute de Ricardo Freitas. Final de jogo, Nacional 2, Taubaté 2.